Cauã, o que você tá fazendo aí de baixo? Vem pra cá! Tira! Não, não deixa a cadeira não! Sai daí, Cauã! Caraca, ele tá preso! Carro o pé! Vem! Vem pra cá! Vitor, cuidado, tem que fazer engolir alguma coisa! Vem pra cá! Não? Não! Cauã! Não! Não pode mexer nas coisas! Vem pra cá! Bagunceiro! Ele entrou dentro da cadeira! Tchau! 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 Obrigado.